E o Leão começou o jogo da melhor forma possível. Logo aos 12 minutos, Charles fez bom lançamento que parou no pé de Sander. O lateral chutou o rasteiro e o goleiro Matheus Nogueira aceitou. Agora é esporte 1, Cuiabá 0. A chance do Rubro Negro fazer o segundo rolou logo em seguida com o Hernani, mas o chute não saiu tão bem. E o Cuiabá chegou com Paulinho nessa falta que o goleiro Maílson espalmou. Por falar no arqueiro, ele também trabalhou nessa finalização de Lucas Braga. Na sobra, Felipe ainda jogou pra fora. Nessa jogada, Guilherme Porcouco não ampliou a vantagem do esporte. Assim que começou a segunda etapa, Maílson precisou trabalhar outra vez nessa tentativa de Jean Patrick. Se o Cuiabá não marcou, o Leão sim aumentou. Nesse contra-ataque, Hernani rolou para Marquinhos, que chutou cruzado. O goleiro até salvou, mas no rebote, Pedro Carmona balançou as redes para fazer esporte 2 a 0. Depois do gol, Hernani até chegou nessa bola, mas finalizou pra fora. Na defesa rubro-negra, a estrela do goleiro Maílson brilhou, e ele seguia garantindo a vantagem no placar. No último lance, Maílson ainda contou com a sorte nesse chute de Ednei, que isolou. Final, Esporte 2, Cuiabá 0. Final, Esporte 2, Cuiabá 0.